Oi pessoal, sem firula, direto no foco, uma informação muito importante para você que é usuário aqui da OneRPM.com. Novidade, por medidas de segurança, a OneRPM adotou mais um fator de segurança aqui na plataforma. Então, toda vez que você clicar aqui em Connect, você vai ser direcionado para essa tela, você vai colocar teu e-mail, vai colocar tua senha, vai clicar aqui em Logar. Quando você clicar em Logar, ele vai aparecer essa informação. Vou traduzir aqui para vocês, tá? Verifique seu e-mail. Enviamos o código de verificação para o e-mail em arquivo. Por favor, verifique o seu e-mail e insira a verificação abaixo. Se você não receber o código dentro de cinco minutos, verifique sua pasta de spam antes de reenviá-lo. Não precisa você clicar aqui em Reenviar Código, você vai consultar a tua pasta de spam ou a tua lixeira. E aí você vai achar lá o código de seis dígitos, tá? Vou consultar aqui a minha caixa de e-mail. Eu recebi o código da OneRPM e-mail diretamente no meu próprio e-mail, porque eu sou cadastrado aqui na OneRPM. Então eu vou colocar lá, é 264, 264, 615. Pronto. Acabou, galera. Ele vai acessar e acessou. Por que a OneRPM adotou isso? Para a sua segurança, tá galera? Para a sua segurança e também, claro, para a segurança da empresa. Então vocês viram que não tem segredo. Basta você consultar a tua caixa de entrada. Se você não encontrar código de seis dígitos na sua caixa de entrada, você vai olhar no teu spam ou na tua lixeira. Um destes três aí vai estar o código de seis dígitos. E toda vez que você for acessar a OneRPM, sim, você vai fazer aquele processo que eu te mostrei, mais esses seis códigos aí, tá? Toda vez que você for acessar. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo. Eu sou autor, compositor, gravador, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico. Tenho selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, lançar suas músicas nas plataformas digitais, além de outros ensinamentos bônus, eu te convido você clicar aqui abaixo e conhecer o meu curso de mixagem, masterização, além de outros ensinamentos bônus. Saiba também que eu presto consultorias personalizadas com o intuito de alavancar tua carreira artística, te dando orientações, melhor forma de você promover a sua arte, entre outros ensinamentos. Se você tiver interesse de ter uma consultoria com a minha pessoa, basta você escrever aqui abaixo, Alexandre Ricardo, eu tenho interesse em ter uma consultoria com você. A aula vai ser totalmente gravada e depois disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser. Uma segunda-feira boa história para todos. Grande abraço pessoal. Tchau, fui!